As Conferências Municipais de Assistência Social são parte integrante do processo de participação popular e controle social da política de assistência social dentro da perspectiva de descentralização prevista na Constituição Federal de 1988 e normatizada na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, de 1993. Falando especificamente das Conferências Municipais, elas são importantes para fortalecer a participação democrática das pessoas usuárias no futuro da política garantidora de direitos. É através delas que são assegurados debates, avaliadas as ações do governo, definidas as prioridades, sugeridas ações a serem executadas por meio da política municipal de assistência social, estruturado o plano municipal de assistência social, consolidados e ampliados os direitos dos usuários. Os participantes são os envolvidos na política de assistência social, assim como todos os que tiverem interesse em participar das questões referentes à política. Alguns exemplos são trabalhadores e gestores dos suas e das demais políticas públicas, que articulam com a assistência social, usuários da assistência social ou seus representantes, representantes de conselhos de políticas como saúde, educação e defesa de direitos, representantes do poder legislativo em todas as três esferas, representantes do judiciário e do ministério público. Você já participou de alguma conferência de políticas públicas de sua cidade? Conheça nossos materiais em Mapas Mentais. Link na bio.